A jornada de Kozo Kodei é épica, faz você sorrir e chorar em cada passo de um dos personagens mais breves, mas ao mesmo tempo mais memoráveis de toda a série do One Piece. Sua queda nas mãos de Kaido e Orochi fez o sangue de muita gente ferver e começar a procurar respostas de por que aquele homem tão carismático que despertou a atenção de Roger Barba Branca e a sua acabou desse jeito. Quer dizer, era pra ter acabado se ele não resolvesse dar as caras novamente, afinal como o Kozo Kodei voltou para a história para confundir os novos fãs e claro, dar luz a um grande mistério envolvendo o seu nome ao povo da lua. Informações inéditas. Quer saber mais desses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece B23, finalmente o anime voltou e temos uma passagem muito legal aqui de Chopper, uma revelação surpreendente da volta de Kozo Kodei. Pra quem já acompanha o mangá, isso não é nenhuma novidade. Pra quem só está no anime, isso é uma bela bomba. Porém eu trouxe coisas que vão confundir a sua mente. Para novos fãs, para velhos fãs, informações quentíssimas e inéditas sobre o nome de Kozo Kodei, a verdadeira origem dele e como ele deveria ser diferente. Isso se conecta a diversas coisas. Aos minks, aos famílias de Wano, ao próprio D. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever. Inscritão que já é da pior geração de Sparrow. Aqui agora com vocês, tudo sobre One Piece B23. Então vamos lá, o episódio começa com King e Marco tendo um embate breve, expandindo bem mais o que acontece no mangá. Mas o foco principal é no palco principal quando vemos que os membros da Waniwa Banshu e Mimawari Gumi são derrotadas por Hyogoro. Os piratas, as feras, ficam espantados em presenciar a força do lendário Hyogoro das Flores. A Poo fica chocado ao ver como Hyogoro foi capaz de resistir ao vírus Aicione e usou o poder que o vírus tirou dele pra fazer tudo aquilo. Já Drake disse que agora entende porque o país de Wano era temido em todo mundo. Isso é legal porque o Drake, ele é um marinheiro e membro da SWORD. Mas repete a mesma informação que o Akainu tem dos samurais. Pode ser coincidência ou não. Hyogoro e Omasa estão prestes a se transformarem completamente em um Oni de gelo. Então Yatap e um dos outros Yakuza se preparam pra cortar a cabeça dos seus amigos. No entanto, eles continuam chorando e hesitando, esperando por um milagre. E se por um lado, vemos esse vínculo familiar, pois para os Yakuza, ali Hyogoro era como um pai para todos eles. Temos exatamente o oposto com os subordinados. De Kaido que estão implorando ajuda a Queen e repercutindo com a calamidade, apenas se irritando e os ameaçando. Queen diz algumas verdades da sua perspectiva que fazem até nós, espectadores, se sentirem maus ali pelos Piratas das Feras. Ele diz que os Pleasures só podem rir e são inúteis. E os Waiters também não servem pra nada, porque não há mais Smiles vindo. O Ice One é a obra-prima que o Queen fez especificamente para realçá-los e torná-los utilizáveis. Ao menos, depois, se tornarem Onifortes, eles podem ser mais úteis para os Piratas das Feras. Porque os soldados são completamente dispensáveis e sempre podem ser substituídos. O Queen é aquele tipo de chefe que considera o funcionário somente números. Eu acho muito interessante aqui também Queen dizendo que o seu Ice One é o seu Magnum Opus, a sua criação final. Queen é um especialista em armas químicas focadas especialmente em vírus. E convenhamos que um vírus que transforma qualquer um em um demônio de gelo altamente contagioso e que aumenta os poderes dos contaminados aos limites é notável. Queen certamente tem a sua história passada ligada diretamente ao Judge e mesmo o Vegapunk. Ele reconheceu o Sanji, não duvido nada, que o Queen foi algo do estilo Caesar. E é bem possível que o Queen foi um aliado da Germa no passado, onde aprimorou todo o seu conhecimento do fator linhagem. Até porque os óculos que o Queen utiliza são exatamente iguais aos clones que a Germa também usa. Queen tão zomba de todos os aliados, dizendo que eles estão apenas perdendo tempo protegendo o Chopper. O Tanuki também é um pirata e Queen aposta que Chopper simplesmente vai fugir levando o antídoto com ele, já que piratas sempre traem uns aos outros. Eu gosto como isso sempre é levantado a cada poucos episódios. Uma traição de grande escala, vem aí, pode anotar. Voltamos à cena para a etapa. O Yakuza que está prestes a matar Ryogoro, que desce a sua espada para acabar com o sofrimento do vovô lendário do País Deuano. Mas Chopper pula e bloqueia a espada bem a tempo. Ele então dá o antídoto para o vovô Ryogoro. Chopper salvou o dia exatamente como estava escrito no episódio anterior. Miyagi e Tristan, os minks que estavam ajudando Chopper, pegam então um canhão e atiram no meio da sala. E a bala de canhão explode e se transforma em uma enorme nuvem com a forma do rosto de Chopper. Eles fizeram o antídoto e distribuí-lo normalmente não seria rápido o suficiente. Chopper usou o anticorpo para criar um novo tipo de vírus que pode combater especificamente o Ice One do Queen. Qualquer pessoa que respire esse gás agora está completamente curada. Chopper é insano demais. Mas eu gosto que nos níveis de vírus e doença, ele está mais que preparado contra qualquer um. Agora a grande questão é, será que as Smiles que alteram o DNA, será que o Chopper vai conseguir uma cura para esse mal que tanto assombra as pessoas Deuano? Eu espero que sim. O Queen fica com muita raiva e pergunta como um médico de uma tripulação pirata de segunda pode possuir esse tipo de conhecimento e técnica. E o Chopper então responde que todos os membros da tripulação de Luffy do Chapéu de Palha viajaram para diferentes cantos do mundo para se treinarem. Isso daqui é muito legal porque reforça que não precisamos galera de um novo timeskip. Nenhum dos membros do Chapéu de Palha mostrou nada do seu treino total. E o Oda pode simplesmente inserir novos poderes se valendo do timeskip. Eu gostei de como o Chopper fica bravo sobre se utilizar vírus como arma, pois eventualmente pode se perder o controle. É bem possível que o Chopper leu algo sobre do que já aconteceu. Temos tantas ilhas em ruínas que talvez o Chopper nos conte a história de alguma delas que foi devastada por doenças feitas pelos homens. Bom, Queen se irrita em como um tanuki ousa dar um sermão nele e atira em direção a Chopper, mas os pleasures bloqueiam as balas para ele. Os subordinados de Kaido na sala declaram que vão deixar a tripulação de Kaido e que vão lutar para proteger Chopper. É, parece que realmente piratas sempre traem. Marco cumprimenta o Chopper, então voa para agarrar o pescoço do Queen dizendo ao Chopper que ele precisa fazer. Chopper então come uma das suas Rumble Balls e se transforma na forma monstro e dá um belíssimo tapa na cara do Queen com tanta força que sangue sai da sua boca. Ele não é o tanuki, ele é Chopper ou humano. Que cena é essa meus amigos? Ainda mais com as reações de todos dentro da sala principal. Chopper dizendo que ele não é um tanuki foi o pico da comédia desse episódio. Mais uma vez, o Oda ele quebra as nossas expectativas e nos dá o que realmente precisávamos. Marco versus Queen? Chopper versus Queen? Não, o Marco segura o Queen e o Chopper dá uma surra nele. Como um verdadeiro gangster. E eles sabem jogar sujo também, afinal eles são piratas. Esse episódio mostra muito bem como o Queen reflete esse estilo pobre de gerenciamento de toda a equipe do Kaido. King e Queen foram mostrados abertamente depreciando até mesmo o Jack que é muito próximo a eles. E embora o Jack seja loucamente forte, a equipe inteira parece não ter coesão e depende de força bruta e medo para se manter em funcionamento. A tripulação se quebrar sob pressão é apenas o resultado esperado. Mas por fim, a cena do episódio. A sala das bainhas vermelhas. Eles estão todos acordados e se perguntando quem foi que tratou as suas feridas. Se tem tempo para pensar, decide então voltar para a batalha. Porque a luta ainda continuava lá fora. Mas eis que de repente uma sombra aparece na porta. A pessoa misteriosa é revelada. E ele é Kozuki Oden. Primeiro de tudo, é mesmo o Kozuki Oden nessa sala? Bom, se você acompanha somente o anime, eu não darei spoiler agora. E já aviso a partir daqui que eu vou falar de uma forma mais abrangente da trama. Então se não quiser spoiler nem nada, só deixar o like aí. Mas se você quer explodir a sua mente, se segura aí na cadeira. Bom, Oden está morto. Quando esta figura surgiu no mangá, foi muito louco. Foi uma loucura total com os fãs. Achando que poderia até ser Katarina Devon. Isso faz tanto sentido quanto acharem que era o Enel que estava curando as bainhas. Mas não é. Nosso herói lendário se foi e temos aqui uma cópia. E o que eu queria adicionar aqui nem são sobre essas cópias que estão aparecendo. Mais informações inéditas até para quem acompanha o mangá. E conexões para lá de incríveis. Foi lançado um capítulo especial mostrando rascunhos do Oda para o ano. E os primeiros esboços de Oden são interessantes. Porque mostram que Oda aparentemente planejava chamá-lo de Tsukikagi Oden. Não Kozuki. Tsukikagi significa sombra da lua. E tem um significado muito semelhante a Kozuki. Luz da lua. E por que isso é legal galera? As grandes famílias do país do ano. O que todos eles tem em comum é que todos incluem o Kanji para a lua no seu nome. Kozuki significa a luz da lua. Shimotsuki, gelo da lua. Uzuki, coelho da lua. Matsuki, o céu da lua. Fugetsu, vento da lua. Kurozumi é o único que não se encaixa. E significa literalmente carvão preto em japonês. É um dos únicos dos seis principais nomes de família. Kozuki, Shimotsuki, Uzuki, Amatsuki e Fugetsu. Que não contém a palavra lua. E isso me faz se perguntar. Será que o clã Kurozumi não fazia parte dos seis grandes clãs no passado distante? E quem sabe eram chamados de Kurotsuki? O preto da lua. É legal conectar esta informação com barba negra atual. E sua escuridão, a sua fruta. Ele não é o D que o Roger está esperando. Quando vamos para a profecia de Lady Toki. Ela tem fortes referências a lua. E é o eventual amanhecer. Literal e metafórico. Que vai se seguir. Temos os Sulongs e essa transformação dos minks. É além de épica. Uma coisa muito importante para a trama também. Olhem o que o Jinbe nos diz sobre isso no capítulo 889. Que desperta instintos do fundo da memória. Então a forma Sulong pode ser uma simples transformação. Onde os genes recessivos são apenas reativados pela lua cheia. Tornando eles selvagens e levando seu corpo ao limite. Ou a Sulong é uma memória profundamente enraizada de violência e derrota. Quando os minks lutaram contra os 20 reinos durante o século perdido. E eventualmente acabaram sendo derrotados. Quando Lady Toki é apresentada. Ela está utilizando em sua roupa um desenho de uma lua minguante. Você vai notar que o Kankouzuki utiliza a lua crescente. Quando se trata de fases da lua. Temos minguante, lua nova, crescente e a meia lua. Toki é do passado. Carrega a lua minguante. Era também a fase da lua na noite da sua profecia. E se tornou símbolo no tornozelo dos samurais. Kurozumi ou carvão preto representa a lua mais escura. A fase da lua nova. O Kankouzuki e as bainhas carregam a lua crescente. Que é a fase que vem após a lua nova. A época mais escura. E eles também trouxeram com eles Luffy. Que carrega o D, uma meia lua. Que vem de uma ilha chamada Ilha do Amanhecer. Que é onde fica o reino de Goa e a Vila Fuxa. E quando você lembra da profecia de Toki. Como a lua. Você ignora o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser realizado. Será quando nove sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noites enluaradas. Só então você compreenderá o esplendor do que é o amanhecer. Isto aqui fica muito legal quando você descobre que o nome de Oden. Deveria ser Tsukikagi. Sombra da lua. Além disso. Se você atribuir também a teoria. A possibilidade de que o D é na verdade uma meia lua. A nossa atual aliança de Luffy, Samurais e Minks. Quase que representa o ciclo da lua cheia. Os Minks com sua lua cheia. Os Samurais tem importância nas duas luas. Tanto a Minguante quanto a Crescente. E o clã D seria a meia lua. A outra metade deve ser obviamente o amanhecer. O sol que vem no horizonte. Ou se você preferir um chapéu de palha representando isso. Muito legal isso né galera. Eu acho que o Oda ele cria grandes mistérios que poucos percebem. Principalmente na construção dessas entrelinhas. O nome das grandes famílias de Oano. Os Minks. Essas frases jogadas sobre ser uma memória de um passado distante. Os D que pode ser uma meia lua. Ou quem sabe até mesmo o amanhecer. Tem toda essa metáfora por trás disso. E eu acho que tudo isso vai se conectar de uma forma só. Qual a sua teoria? Por favor compartilha aqui conosco. É isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.